Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBOCM. Eu sou o Guilherme Brito, aqui a gente fala bastante sobre carreira e tecnologia, sobre banco de dados, e nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre qual o salário de um profissional júnior em TI. Eu vejo que essa é uma dúvida muito comum, muitas pessoas muitas vezes não sabem mais ou menos qual é a média salarial, às vezes o porquê da diferença de algumas áreas serem mais reconhecidas que as outras. A gente vai falar um pouquinho aí sobre vagas iniciantes, sobre salários de vagas iniciantes, para quem realmente tem interesse nesse assunto, para a gente poder te ajudar nesse próximo nível. Eu estou com o Carlos aqui para a gente poder fazer esse bate-papo. Tudo bom, Carlos? Tudo jóia, Guilherme, e você? Por aqui tudo certo, meu irmão. Vamos lá. Trazer esse tema que é um tema muito, uma curiosidade muito grande para quem muitas vezes está buscando essa primeira vaga. E algumas pessoas muitas vezes não entendem, né? Por que que muitas vezes na área de banco de dados já tem tal salário, por que em outras áreas o salário é muito diferente. E eu quero trazer esse tema aqui realmente para a gente poder trazer uma clareza com relação a isso, de como que realmente as pessoas podem, de fato, conseguir estar atuando na área de tecnologia com excelentes salários e inclusive para vagas de júnior. Vamos lá, Carlos. Eu acho que o primeiro ponto que a gente pode trazer aqui realmente para esse podcast, né? É entender que o processo seletivo é uma competição, né? Então, normalmente, quem que vai ser aprovado dentro de um processo seletivo? É o melhor profissional. Então, se você realmente for o melhor candidato, e muitas vezes o melhor candidato não vai ser nem só pelo currículo, ou muitas vezes não vai ser só simplesmente pela quantidade de conhecimento e o quanto que ele estudou, né? Muitas vezes o melhor candidato é de acordo com as características, para a estratégia da vaga, para soft skills também, que são muito avaliadas principalmente para a primeira vaga, né? Então, muitas vezes você tem que se destacar de alguma forma para que você seja selecionado dentro desse processo seletivo, né, Carlos? Isso, exatamente. Essa questão, às vezes você pode ser... A gente também vê alguns casos, né? Que às vezes você pode ser bom até tecnicamente, mas você, para a vaga ali, você acaba não servindo, né? Até para o perfil da empresa, para a estratégia. Então, isso conta bastante também, né? Então, essa questão de você ali ser júnior também, vai depender também muito de cada empresa ali, o que ela entende, o que é necessário para ela naquele momento, né? Às vezes pode ser uma pessoa muito bem qualificada, mas para o perfil da empresa e para a vaga naquele momento, pode parecer que você fala assim, nossa, acho que essa vaga é minha, né? E na verdade pode não ser sua, né? Pode ser de outra pessoa ali, por mais de um fator ali, né? Total. E aí, ô Carlos, o que eu vejo bastante questionado aqui, até por algumas pessoas que acompanham a nossa audiência, é, pô, mas você mostra alguns casos de pessoas que já entram ganhando bem, ganhando cinco, seis mil reais, como o júnior, né? Diferente de outras áreas, né? Onde você precisa de meses e meses para poder entrar no mercado. E aí existem vários fatores que precisam ser analisados que podem trazer com que você, muitas vezes, consiga uma vaga de júnior ganhando dois ou uma vaga de júnior ganhando seis. Tem diversos aspectos que a gente pode analisar. Acho que o primeiro aspecto, né, que a gente pode começar a analisar é a região, né? Cara, se é uma empresa de São Paulo, normalmente elas pagam melhores do que empresas do Nordeste. Cara, isso é um fato. Ah, cara, vou trabalhar para a consultoria do Nordeste. Cara, vai ser um salário menor. Agora, a grande vantagem que eu vejo dentro da nossa área é que, muitas vezes, você pode estar morando no Nordeste trabalhando para uma empresa de São Paulo. Então, existe essa possibilidade de você ter, muitas vezes, essa flexibilidade de ter vagas remotas, inclusive para júnior, né, Carlos? Inclusive para júnior. E esse fator é interessante mesmo, né? Esse fato de a gente poder ter essa mobilidade, né? De ficar em qualquer lugar. Basta ter ali uma máquina e uma internet, né? E você exatamente não precisar, de repente, estar em São Paulo, que é o melhor salário ali, mas poder estar onde você está e ganhar o mesmo salário como se estivesse morando lá, né? E ter até um custo de vida menor, né? E melhor ainda, né? Total. Então, assim, pessoal, dependendo da região, pode ser que a empresa pague mais ou menos, tá? Agora, não se limite a procurar a empresa simplesmente da onde, na vizinhança que você mora ou no bairro, na cidade que você mora. Entenda que tem muitas vagas, sim, hoje, remoto. Claro, você vai começar a concorrer com pessoas do Brasil todo ou até mesmo fora do Brasil, dependendo da vaga que você está buscando. Mas existe essa possibilidade. Agora, você tem que ser o melhor candidato para aquela vaga. E muitas vezes melhor em diversos aspectos, né? Não só simplesmente por estar estudando um curso ou numa faculdade específica, tá? Agora, segundo ponto, depende também do porte da empresa, né? Então, isso vai afetar totalmente com relação ao salário de um profissional júnior. Então, pode ser uma empresa... Você está trabalhando em uma empresa pequena ali de 50 funcionários, de 100 funcionários. Você pode estar trabalhando em uma empresa de mil funcionários. Você pode estar trabalhando em uma empresa de 10 mil funcionários. E, claro, quando normalmente uma empresa tem um porte maior... E isso eu estou falando sobre funcionários, né? Mas a gente pode até levar em outras esferas também. Sobre o negócio da empresa, sobre o faturamento da empresa, sobre diversos aspectos. Então, dependendo do porte da empresa, você pode, sim, ter uma vaga de júnior com excelentes salários. A gente tem visto empresas de consultoria de São Paulo contratando para vagas de júnior em uma faixa de 5 mil reais, 5.500. Até mesmo, já vi até casos de júnior com 6.500. Sem certificação e sem experiência. Mas, simplesmente, o cara estava estudando, estava com vontade de fazer, e tinha a parte comportamental, as características que eles estavam buscando. E o cara, um aluno nosso, conseguiu uma vaga de júnior para ganhar 6.500, mesmo sem certificação e experiência. Então, isso é possível. Então, o porte da empresa também afeta muito dentro dessa análise, né, Carlos? Afeta bastante. A gente sabe que tem setores ali que, exatamente, empresas grandes, setores bancários, indústrias, multinacionais ali, que tem um poder maior, né? Que consegue até também, de fato, ali, oferecer vagas com salários também melhores, né? E é totalmente possível, que nem você falou, né? Já tivemos aqui mentorados, né? Que já conseguiram chegar nesse valor, mesmo com júnior, mesmo sem certificado, né? Então, tem essa possibilidade. Outro ponto também que a gente pode falar, né, Carlos? A questão é a área específica dentro da TI, né? Então, por exemplo, às vezes você está buscando uma vaga de suporte técnico para ficar plugando cabo, para fazer um trabalho, muitas vezes, que não tem tanto reconhecimento assim. Ou você tem um... Ou até mesmo, dependendo de uma área específica, né? Às vezes você está numa área de desenvolvimento, mas uma tecnologia muito defasada, em algo que não é muito utilizado, que não utiliza tecnologia. Então, é legal, até dentro dessa análise, né? A gente procurar empresas, entender o que as empresas usam de tecnologia, né? Pô, a empresa usa Oracle. Não, a empresa usa Postgre, mais que L. A empresa investe em tecnologia. A empresa não enxerga a tecnologia como custo. Aí você já começa a ver que é uma empresa, normalmente, que tem uma visão de tecnologia como estratégia de negócios, né? E não como custo, né? Então, isso afeta bastante. E aí, isso pode depender bastante, né? Da área que você está atuando. Quem, normalmente, atua com banco de dados, cara, é uma área muito nobre. É uma área importante. Dependendo da área de desenvolvimento que você está, dependendo da tecnologia, se for algo que está sendo muito solicitado dentro do mercado, é a lei da oferta e da demanda. Cara, eu sou um desenvolvedor, estou estudando uma tecnologia tal, que ela é muito utilizada, que ela é lida, e você pode ter uma demanda muito alta. Agora, se você é um cara desenvolvedor, que simplesmente está vendo algo também muito simples, que qualquer, algo facilmente substituível, ou numa área de suporte, que ela não tem tanto reconhecimento assim, cara, você vai tender a ter salários baixos. Então, eu vejo aqui pessoas que muitas vezes têm salários de R$1.500, de R$2.000. Por quê? Cara, provavelmente não é uma tecnologia líder e não é uma área de destaque. Então, se você olhar esses aspectos, você vai começar a identificar o porquê que algumas vagas pagam tão bem e outras pagam, às vezes, três vezes menos. Então, esse também é um dos fatores, né, Carlos? A gente precisa olhar a questão da área que você está buscando essas vagas, né? Com certeza, essa questão da área de atuação, ela é bem importante, foi o que você falou, né? Quanto mais fácil é as pessoas conseguem fazer, mais a mão de obra é barata, né? Porque a gente sabe que é fácil substituir, né? E vice-versa, né? Quanto mais difícil é também, mais raro ali são os profissionais, mas também são os profissionais que também ganham mais, né? São mais bem pagos, né? Então, é uma balança ali, né? Se você estiver do outro lado ali, fazendo o que todo mundo faz, normalmente, você também vai ganhar ali bem abaixo do que você poderia estar ganhando hoje, né? Fazendo, se diferenciando ali, mexendo numa tecnologia relevante, né? Algo estratégico ali que é para a empresa. Mas se você, exatamente o que você falou, de repente, você está ali numa área mexendo com cabo. Isso aí, na prática, você consegue colocar outra pessoa para fazer. Total, não precisa nem se dar para fazer isso, né? Exatamente. Então, tem coisas ali que a gente tem que balancear, né? Colocar na balança para saber por que eu não estou, né? Por que eu não consigo ganhar bem? Será que eu estou fazendo exatamente o que todo mundo faz, né? Ou eu quero sair dessa... Do comum ali, né? E exatamente me destacar de uma forma ali que eu consiga nadar no mar mais sozinho ali, né? Total. E aí vem um outro ponto também, Carlos, que eu considero essencial, que é o seu nível de preparação, né? Então, algumas pessoas que realmente se preparam bastante para uma vaga, e não se preparam não é só com a teoria, né, cara? Colocando a mão na massa, publicando no seu LinkedIn, realmente sabendo executar, conversando com pessoas que trabalham dentro de grandes projetos, dentro de grandes empresas, sabendo executar as atividades de projetos grandes, com tecnologias relevantes. Então, a pessoa que se prepara melhor, consequentemente, ela vai conseguir chegar nessas vagas melhores. E aí, ele vai ter uma diferenciação. Quem se prepara mais, realmente pode aproveitar melhor essas oportunidades, tá? Então, assim, vai ter empresa que paga baixo, vai ter empresas que pagam maiores, vai ter regiões que pagam mais, vai ter regiões que pagam menos, vai ter áreas que pagam mais, áreas que pagam menos. Agora, vai depender do seu nível de preparação. Agora, qual que é a sua estratégia? Como que você está sendo intencional com relação à sua vaga de júnior? A sua primeira vaga, a sua vaga iniciante? O que você está buscando? Será que realmente você está preparado, por exemplo, para ter uma vaga de júnior dentro de uma multinacional? Dentro de uma big tech? E, normalmente, esses processos, a gente está acontecendo um processo seletivo nesse exato momento, e no nosso processo seletivo, tiveram mais de 420 candidatos. E a gente vai selecionar uma pessoa nessa vaga. Então, será que você é o melhor dentro dos 420? E a gente já começa a fazer um filtro, né, Carlos? O quanto que a gente começa eliminando pelo básico, né? Primeiro, algumas pessoas que não conseguem montar um currículo em um LinkedIn que faça sentido para a vaga. E depois não sabem por que não é chamado. Por que se faz esse candidato a vagas todos os dias e não é chamado. Aí, depois disso, tem pessoas que não conseguem fazer um teste prático, simples. Ou que mandam tudo errado. A gente estava falando isso aqui agora nos bastidores, né? Faz tudo confuso. Inclusive, a gente vai até falar isso dentro do nosso call de mentoria hoje. Falar uns bastidores ali de processo seletivo para os nossos mentorados. Então, algumas pessoas não conseguem entender. E aí, depois, chegando à entrevista, o cara não sabe se portar, falar. Então, assim, se você tiver realmente uma preparação muito boa, você vai conseguir navegar dentro dessas etapas com facilidade. E vou te falar, são coisas simples, né, Carlos? Essa preparação, se você fizer o básico, você já está 90% à frente do restante dos candidatos, né? E aí, você falou, às vezes é o básico bem feito, sabe? Só isso que precisa. E, às vezes, nem isso está sendo feito. Aí, você acaba tendo que descartar, né? Porque nem o mínimo ali, sabe? O simples, mas entregando o que precisa, está sendo feito. Então, você tem que ver se você não está fazendo isso, né? cometendo esse erro, né? Você exatamente faz o que precisa ser feito, do jeito que está sendo pedido, né? Então, às vezes, são coisas básicas ali que são esperadas e que não são atendidas, né? Total. Show de bola, Carlos. E aí, vamos dar uma média aqui do pessoal sobre qual que é o salário de profissional de TI, júnior em TI, né? Acho que a gente pode citar até nos Estados Unidos que pode variar entre 50 a 70 mil dólares, tá? Isso vai variar entre 4 mil a 6 mil dólares normalmente ali por mês, tá? Então, essa é uma média fora do país. Na Europa, entre 30 a 50 mil euros, tá? Que também pode girar em torno, nessa faixa ali, de 3 a 4 mil euros por mês. Bem comum, tá? Agora, no Brasil, a gente vê que uma faixa bem comum, tá? É girando em torno ali na faixa entre 4 a 6 quando se fala de algo relevante. Quando se fala, por exemplo, de banco de dados, que é o que a gente fala bastante aqui no canal. Entre 4 a 6. Vagas de júnior, né? O júnior já é uma exigência de que você sabe fazer pelo menos alguma coisa, tá? Às vezes pode ter uma vaga de trainee ou uma vaga de estagiário que você entra totalmente sem responsabilidade, praticamente. Você entra numa vaga simplesmente para poder aprender e fazer atividades que não são críticas mesmo. de realmente começar a pensar ali em atividades do dia a dia ali que, cara, simplesmente testar se ele consegue replicar e fazer alguma coisa, né? Então, antes do júnior, pode vir um trainee ou estagiário, que aí, normalmente, é uma faixa menor, né? A gente começa a estimar o trainee entre 1 a 4 mil, que é mais simples do que a responsabilidade de um júnior. O júnior, normalmente, já pode ter algumas responsabilidades maiores de fazer algumas atividades básicas. Normalmente, o trainee não. E aí, pessoal, outro ponto que é importante também, né? Se você, normalmente, quer evoluir para o nível acima, muitas vezes você pode ser testado pelas atividades do nível acima. Até para ver se você está preparado. Então, isso acontece também bastante dentro da área de tecnologia, tá? Aí você entende como que um cara sai de estagiário para se tornar funcionário. Cara, ser antes de ter. Começa a fazer o que o Carga Acima está pedindo. Ou que nem está pedindo. Seja proativo. De já ter a iniciativa de executar as atividades do Carga Acima. Então, o trainee, ele é facilmente da faixa entre 1 a 4 mil. E já o júnior, entre 4 a 6. Isso quando se fala de banco de dados. Agora, dependendo da área, dependendo da tecnologia, dependendo da empresa, isso pode estar valores mais abaixo. Mas uma média que a gente tem visto bem comum aqui entre os nossos mentorados, entre os nossos alunos, é realmente estar conseguindo vagas de júnior para a Banca de Dados Oracle, que é algo relevante, que é algo importante para as empresas, entre 4 a 6 mil. Mais algum ponto aí, Carlos? Você queira acrescentar a respeito dessa questão aí do profissional júnior em TI? Eu acho que é isso, Guilherme. O pessoal tem que dar uma refletida na carreira, né? Para ver como é que está, em que situação que ele se encontra, né? Ele quer sair do comum, né? E se destacar. E exatamente subir ali a faixa salarial dele. Então, acho que tem que ponderar, né? Esse é um ponto importante. É. E uma dica que eu quero dar aqui como chave de ouro aqui, para a gente fechar aqui com chave de ouro esse podcast. Entenda que os 10 primeiros anos de carreira dentro da área de tecnologia não se preocupa muito com o salário. Se preocupa no aprendizado que você vai ter trabalhando, no contato que você vai ter com aquelas tecnologias. Eu vou falar porque eu, antes de ir para a Oracle, eu era um empresário. Eu tinha uma empresa de consultoria. E a gente tinha alguns clientes, vários funcionários na época. E eu abri mão da minha sociedade para poder atuar dentro da Oracle, nos clientes da Oracle, em países, em diversos países. Então, isso me trouxe uma bagagem muito interessante, que o objetivo não era nem a questão da grana. Então, se a coisa mais importante para você é o salário, muito cuidado. Não deveria ser. Eu acredito que a grana é muita consequência. Claro, muitas vezes existem questões e questões, oportunidades e oportunidades, que muitas vezes pode dobrar a sua renda, triplicar. Isso aconteceu comigo, eu tirei certificações que triplicaram o meu salário. Mas, entenda como um fator muito relevante. Muitas vezes, a sua estratégia de carreira, ela pode ser muito importante você passar um ano, dois anos. Eu passei seis anos na Oracle, atendendo alguns clientes que vão te dar uma bagagem que pode te ajudar muito no seu próximo nível. Então, só o fato de ter contato com algumas tecnologias, isso já pode ser muito relevante para a sua carreira. Então, pessoal, isso que eu queria trazer aqui para vocês. Você que está no nível iniciante agora, se preocupou mais em aprender do que salário. Agora, o quanto melhor você se preparar, você pode pegar melhores oportunidades. Você pode jogar jogos mais altos, em empresas maiores, em áreas mais relevantes. Agora, se você tiver uma estratégia, é totalmente possível você ter bons salários de júnior, para ter excelente salário. Já começar com um salário ali de 5 mil reais, de 6 mil reais, isso é totalmente possível dentro da área de tecnologia, dentro da área de banco de dados. Beleza? Carlos, fechamos por aqui, meu irmão? Fechado, Guilherme. Show de bola. Então, vamos lá. Só lembrando aqui, pessoal, que esse podcast vai estar disponível dentro das plataformas de podcast, como Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify. Então, assine a DBO, sem me pular, para você não ficar de fora dos nossos conteúdos. Beleza? Se você quer ter uma ajuda para poder realmente conseguir uma vaga de júnior, cara, está com dificuldade, deixa um comentário aqui embaixo. A gente está fazendo essa semana algumas sessões estratégicas de carreira que a gente consegue ajudar profissionais, entendeu? Por que eles não estão sendo chamados? Por que eles não conseguem nem fazer uma entrevista? Por que eles não estão conseguindo uma vaga? Como que faz para poder chegar em uma vaga e se preparar para uma vaga para começar ganhando entre 4 a 6 mil? Isso é possível. Se você tiver interesse, digita aqui embaixo que a nossa equipe consegue te ajudar bastante com relação ao seu próximo nível. Beleza? Carlos, fechamos por aqui. Um grande abraço. Um abraço. Até a próxima. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.